Primeiro, eu quero dizer para a população de Brasileia que o povo me elegeu, me conhece muito bem, sabe do meu passado, tenho mais de 30 anos de vida pública e graças a Deus não tenho nenhum processo na justiça dizendo que eu abonei de alguma forma de ladrão. Como ele me chamou aqui na plenária, a plenária está aí para ouvir, me acusou que eu roubei milho, que eu realmente tinha que processar quem roubou milho, então realmente eu vou tomar minhas providências agora porque realmente está atingindo a minha imagem diretamente, então realmente eu vou procurar justiça, vou procurar meus direitos porque realmente eu sei que do tamanho da grandeza que a gente tem hoje, eu não vou mais permitir que um vereador sem moral nenhum consiga realmente me acusar de ladrão sem prova, então realmente eu vou pedir que ele prove realmente que eu sou ladrão mesmo e realmente se eu for ladrão eu quero realmente ser processado, se não for eu quero realmente receber meus bens, meus danos porque realmente é muita agressão, é muito insulto, as pessoas não respeitam, não param na plenária, não realmente respeitam nossos colegas, eu não estava falando do vereador, estava dizendo do artigo 201, barra 67, que cobra dos nossos vereadores, qual é o poder realmente que tem o vereador e quais realmente os deveres, então realmente estava cobrando aqui, não estava cobrando deles, agora se ele já tinha atingido, porque não para na plenária, então realmente a providência tem que ser tomada.